Seu Zé Magui, seu Zé Magui, que gota é isso? Nós temos um mandato de prisão pra você. Não veja que não tá aí não, viu? Oxi, e foi o que eu fiz dessa vez? Nós temos um mandato de prisão pra você. Ou você vai abrir ou a gente vai derrubar a porta. Ou o senhor vem por bem ou o senhor vem por mal? Você tá doido? Derruba a minha porta. Homem, sai aqui pra fora pra gente conversar, homem. Não, e você sai pra dentro? Ah, não tem mais pra você, não. Vai, 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 vai. Vou derrubar essa porra. Calma, delegado. Calma, calma. O senhor não sabe os queimados de jeito, não. Seu abadinho, filho de uma erva. Vem aqui, corno chifrudo. Tu é o maior corpo alto e não me sinto. Pode dizer daí, eu tô ouvindo. Vem aqui pra fora pra gente conversar. Tomou, não. Pode dizer daí. Bilhetão, jogo do bicho, mega cena, três pra quinhentos. É, delegado, vamos embora que tem uma chamada de jeito na delegacia. Depois nós vem ver esse caso. Bilhetão, jogo do bicho. Cadê aquelas cartas nisso? Estão por aí e já foram embora. Acho que não. Vou sair. Minhas carniças já foram embora. Ontem eu sonhei com o bicho de ponta. Vou jogar hoje. E eu sonhei com o corno de caulado. De novo. De novo. Eu peguei a corno pela ponta. Vai errar esse conto pra delegacia. Mas afinal, o que eu fiz? Você foi acusado de violência doméstica. Mas eu. Homem, a mulher me deu um cacete infeliz. Me moeu todinha. Ele foi embora com o entregador de cais. O caba pombatão grandão. E ainda eu que foi preso. Né? Você vai ser enquadrado em Maria da Penha. Mas não tem zé da Penha não. É pra me proteger não. Porque a mulher me moeu todo. Eu fiquei só a munha. Só o caco. Foi, né? Foi. Apanha da mulher. E ainda o bicho assunto. E seu corpo perdido? Homem, ela me pegou a traição. Foi? Foi. Oxe. Delegado. Sargento Rufino não morreu? Morreu. Bota esse filho de uma égua com praça. Eu tenho uma proposta pra fazer pra você. Que proposta? Vem cá. E tá vissando, né? Homem, eu tenho um nome a ver lá. Tu? Que nome? É, eu tinha, né? Mas e o que eu ganho com isso? O salário é pouco. Mas também não vai fazer nada. É. Pelo quantidade de trabalho, tá bom. Eu já não fazia nada mesmo. E ganhando, aí fica melhor. E tem mais uma. Você vai ganhar uma roupa, ó. Chique. E mais com nome. Poliça. E eu pensei que era com dois S. Agora acabou essa mordomia aqui. Aqui agora tem autoridade. Eu sou logo o Rambo. Eita, delegado. Que agora o Alto São Vicente pode declarar a guerra ao Brasil. Eu também, ó. Vamos simbora. Vamos fazer um brinde àquela prisão lá. É, cadê o droga do Zé Maguí que não apareceu mais? Não fica mais. Olha, olha que apareceu. É o Maguí. 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 É o meu parceiro. O puxime. Senta aqui, Zé Maguí. Como é que está a vida do seu gás? Vai bem. Vai de fogo hoje também? Estou, estou. Estou de fogo hoje. Eu estou em fogo. Estou em fogo. Estou em fogo. Estou em fogo. Espera aí. Ei. Zé Maguí. Toma, Gopim. Vai bem. Oxe. Que mais pão. Pode tomar, Zé. Pode tomar, Zé. Pode tomar a cair. É por conta minha e do delegado. Acabou. Ei. Dá a rota aí. Ô, 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 ô. Zé Maguí. Zé Maguí. Não apareça. É, isso aqui já foi a menina que trouxe. Eu vou lá. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Tô branquinha. Carmeça. Sim, porra. Agora deu bom. Hum, eu não tenho um real. Ascaba safado. Ô, Reis. Traz um tiragosto. Traz aí, Reis. Traz um tiragosto lá, Reis. O que tiragosto do Guedes? O que tiver. O que tiver pode trazer. Eu aceito qualquer coisa. A gente tá lá. Vai, vai. Vai-te embora, Carmeça. Agora sou eu. Ô, de gota serena, tu tava. Será possível que tu não passe um dia sem esteja de cu de cana, né? Calma, mulher. Eu agora sou autoridade. Não tô de volta, mas sou autoridade. Tu não manda nem em casa, corpo enxado. Eu já lhe disse. Me enxame de tudo quanto é porra. Mas, disse não. De corna? Isso é ofensa pra tu? Não, olha outra palavrinha depois dessa. Tu quer ser chamado de corna, mas não quer ser chamado de penchato. É porque é o seguinte. Corno, eu posso beber à vontade. Foi penchato, não posso. Tá sem rosa, você tem que parar de beber. E aí, estraga a minha vida. Eu já disse que tu tem problema com o alvo. Não. Problema, problema eu não tenho. Eu até gostei mesmo de fazer um mal da outra. O alvo é saca. Cadê o dinheiro que eu tava juntando aqui pra dar uma chapinha no meu cabelo? O que que eu nunca nem vi? E eu não posso mais nem jogar no jogo do bicho, não, é? Filho de rapariga. E tu jogasse no bicho da mãe, foi? Joguei no bicho de ponta. Tem uma foto tua? Tô começando a desconfiar dessa desgraçada, dessa mulher. Olha, não converse não. Enquanto que eu tô aí com fome, viu? Vai comer na casa da sua mãe. Eita, mulher velha, vem da cama. Passa, passa, passa. Olha aqui, olha. Ah, né, a hora dos teus filhos, tu quer que eu faça com ele? Passa isso não, só descramar. Dois, dois, dois. Não, claro. A atriz da pancada do Silvio, não, que ela fez meus papéis. Entre os recondições, vai dar hoje. Vai, olha aí. Número 8882. Eu tô dizendo, ah, miserável. No dia que eu tiver, eu ia desragar meus papéis. Como é que eu vou ganhar meu dinheiro, miserável? Eu sou demais que feliz. Acorda, pagadudo. Eita, mulher, ainda bem que me acordou. Nove horas da manhã, isso é hora de acordar. Muito obrigado por ter me acordado, mulher. Muito obrigado. Muito obrigado por ter me acordado. Essa missão era das delirantes. Eu sonhei que tava numa casa chique. Eu era pobre, pobre de rico. Morava lá no bairro da UPA. Meu monte de coisa, carro, piscina, escambalacoado. Pense num sonho terrível, terrível. E tu tá achando ruim uma vida dessa? Uma vida de rei? Deus me livre, Deus me livre. Deus me livre de quê? Tu nem acredita. O que foi dessa vez? Eu tinha muita coisa. Mas tu acredita que eu odeio. Olha que eu tô atando. Não tinha um bar. Não tem como eu viver, eu deixei, não. Mas não sei um bar. Vivo tudo, mas não sei um bar, não. Isso é uma falta de vergonha na casa. Sai pra trabalho agora, desce. Eu vou lá na casa da minha mãe. Mas não é barulho na casa de cabelo. Tudo certo o quê? Mas não é barulho na casa de cabelo. Vixe, posso dar desgraça. Não é barulho na casa de cabelo. Não é barulho na casa de cabelo. Não é barulho na casa de cabelo. Vixe, não é barulho na casa de cabelo. Só aí, rapazão? Só! R$28,00. Você vê vinho, R$30,00. R$28,00. R$28,00. Você troca, não é? Não, você for dentro do negócio outra vez aqui? R$20,00. Ah, rapaz, mas... Não, eu vou contar logo. Vamos ficar deixando aqui, deixando... Ah, miséria! Opa! Olha aí! Leia o jogo do bicho! É seu nome! Prazer, padex! Olha! Corta suas unhas! Pinte seus cabelos! Rasque seus pés! Faça o que você quiser! É seu! Tom! O que vai tá acontecendo aqui? Quem é a quenga? Alguém! Quem é a quenga? Que quenga? Que quenga? Se tu me das R$100,00... Tu das R$200,00 quenga, não foi? Desgraça! Tu acha que quenga? Recreio, o cabra feio! Obliz! Buxudo! Que não, menina! Oxe! Cês tem que mulher que tu vivam! Eu não confio em tu nem tu dormir! A bandeira de sangue real é que eu vou tomar uma pinga lá no baneirinho! Aí você vem, eu chego em casa lá assado de bebo! É o quê? Saca da misericórdia! Suba meu r$100,00! Cega nada! Se fosse um pai de família, trabalhador, mas um corpo é chato que nem tu! Eu já te batu pra não me chamar desse, mulher? Olha, tu samba aqui nesse pé chato! Tchau, 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 tchau. E aí, Sônia, bota uma pra nós aí, tô afim de tomar uma, eu tô com afim de tomar todos os outros, bota aí, Zé Magui, potência, venha tomar uma aqui com a gente, chega pra cá, senta aqui, bô, me se encosta aí, não posso beber não, ô gente, por que não pode beber não? Seu bebê amanhã me mata, bró, trói, tu acha que vai matar por causa de uma dozinha? Só mata se for por duas grandes. Tu não conhece aquela murrinha lá de casa não, ô gente? Puxa, ali, ali bate pesado, bate pesado. Senta aqui, faça como eu, você tem moral em casa, bota moral. Tu, Zé, tu tem moral, nem em grupo que vai dizer, tem moral na tua casa. Você me respeite, porque eu lhe prendo agora. Não batamos lá, na cara não, ela não não tomou na cara não, eu teve uma parcelada, batidão, ô ou. Oi, por isso que eu bevo um raparijo com Rita Rosé, passo o zumbolo a weapons, deu certo? Eu boto palco pra caia foi , e não? Cê mostra há gota serena, é o símbolo do homens, tão Marsiatinho? É nóis mesmo, é que vem mandar nóis, esse bagagem. Meu deus deus, será pedi? Vai atender não, Zé? Atenda aí, Zé! Não, isso é cobrança, foi aqueles cabos do presídio ligando e dizendo que sequestraram minha menina. Não, não vai atender não. É não. É filó. Olha aquele couro pra enxatar que ele não me atende. Eu quero mesmo que ele não me atenda. Eu só quero que ele não me atenda. Agora aí é macho mesmo. Tu visse, filó, ligou, que ele não atendeu. Isso é arrojado mesmo. Atenda aí, diz pra ela que eu morri. Fica tu pegar uma carreta de trem com saco de bote em cima. Tu é doido, Deus me livre. Atende tu? Poxa, vai atender. Sem rouver, eu quero esculachar a mulher agora. Vou acabar com ela, vou botar ela na lama, que eu quero jogar dela agora. Sem rouver. Oi, amor. Tudo bem, amorzinho? Tudo bem, querida? Como é que você tá? Faltando alguma coisa? Tua saudade, tu nem imagina. Ô, seu cachorro da mão torta. Onde é que tu tá? Tu tá trabalhando o quê? Eu tô sentindo o cheiro da cachaça daqui. Tem que ver de ser mentiroso. Não tem que ver de ser mentiroso. Pra ter uma mulher com o fardo desse, ela tem que tá trabalhando no FBI. Na CSI. Que a mulher sentiu o baco pelo celular. Ixi Maria! Não, amor, ó. Vou te ligar, vici. Eita. Isso é uma cobra. Nunca vi não, viu? Você viram o que é que sabe que escunhava com a mulher? Deixei. Agora aqui escunhar, rapaz! Ei, eu não encontrei o pior do que eu! Esse é, esse é top! Esse é a rochaia, meu irmão! Esse é! É o doninho! Ele morre de todo! Ramalita ganhou uma pescaria! Ei, vai mais nós! Simbora, amor! Não, eu não vou não! Vamos, Zé! Quem tem as varas e as redes é tu! Senão não tem pescaria! Posso ir não, homem! Para! Não, vamos! Vamos embora, Zé! Por favor, irmão! Pô, João, esse quanto tem pelo menos gasolina? Eu botei! Botei! R$10,00! R$10,00 não dá nem pra tu sair dentro do posto! Pó, ponte do rato! Filho de rapariga vai ter que botar só R$10,00! Peste ruim! Porque se eu botasse 20 era melhor comprar peixe! Não vinha pescar! Ó, eu! Eu tô saindo! O que aconteceu ainda foi? Eu tô dizendo que essa merda não tem gasolina, essa precaria! Eu entro com balde pra quê? Eu tô dizendo que esse filho de rapariga já sabia que ia faltar? Eu não quero essa merda desse balde, velho! Não adianta mais reclamar! Um vai ter que ir buscar no posto! Eu não vou não! Quero ver aí! Então tirar zero em ou um! Que peixe zero em ou um? Que peixe zero em ou um? Que peixe zero em ou um! É! Boa ideia! Zero em ou um! Bora, bora! Tirar pau aí! Zero em ou um! Aê! Isso aí! Tô livre! Bora! Zero em ou um! É! Vai! Agora é pau aí, pô! É! Você é o quê? Sou ímpar! Tá! Ganhei! Sua fé medita, mano! Eu não ganho pra porra nenhuma, não! Nossa merda desse balde aí! Fora a carinha! Vai, 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 vai! Que valigeiro! Que homem ganha uma pescaria só até 5 horas! Eu achei que 10 real era muita gasolina! Aí tu acha que era! 10 real, mas nunca! Tem... Vamos lá.. Vamos lá.. Vamos lá Música Até que eu tô mandando a compra isso aqui Tem real de gasolina aí É miocaba bebê Roubou a gente Não tem condições Vai abra essa bota aqui Esse carro tá meio peço Qual é a minha impressão? Eu sei lá, eu entendi fatos de carro Não sei de nada de carro O que foi? O pneu Não, você tá de brincadeira com a minha cara Mas o Dudu fez um step Não, eu vendi O que você disse? A atriz da pancada do sul E agora? Haha, eu faço uma bombinha Pelo amor de Deus Quem vai encher É no pé Vem em ou um pra quem vai encher Não, não, não Esse negócio é novo Pau em Vem em ou um Pau em Homem, vocês param que esse negócio não dá certo não Pescaria vem a troncha da porra Vamos se empolver pra casa Não, já estamos longe Nada não está dando certo Certo, eu vou fazer um exame amanhã Não posso putar força Vai dar uma roda Dá até uma pouca O copo encheu a feto Tive de um pneu com uma bombinha reta Essa de encher balão de aniversário São imundície O copo encheu duas vezes no 0 em A1 Sai pra lá Desdrama Ei, enche mais Não, bora Bora Isso é um negócio da fé O cabelo não manda nem Não quer ver mais Sabia que vai secar daqui pra frente Senão a democracia dá fé Só eu que perco nessa bexiga ali Já duas vezes Tem condições não Para de se reclamar O açúcar é bem aí É por isso que as coisas não dá certo contigo Tu reclama demais Não Bora sim, bora Tá o açúcar bem pertinho já Bom, menino O filho de Zé Pilinga foi lá Ele pegou uma traíra, olha 25 quilos Tá, mas segura o volante Deixa eu te mentir Mas essa coelha aí Tá mesmo? Vai, né? Vai, vai Aperta Passa dele Passa não Passa não Que não dá Vai, vai Aqui é pressão Vai, vai, vai Vai, vai A buzina, a buzina A buzina Eita poeira Eita poeira Fecha os vrindo É Zé Lugo botou 10 mil nesse carro Eu não sei se eu vendo 10 mil? Oxe, eu pensei que era 2 mil E vai cagarar as juntas Que bom Que veloz É o principal Eu acho que não tem um parafuso apertado nesse carro Vai batendo tudo Dói, ó Abazulada Tá, Mari Agora você envolveu que é peixe Aqui você envolveu que é peixe Ah, ah Ei, agora me diz uma coisa Cadê a rede e as varas? Ô, infeliz, não era tu que tinha que trazer as varas e a rede? Pai, pelo amor de Deus Eu não acredito que tu deixasse essa rede não, infeliz Isso era minhas redes e as varas Tu não pegar essas redes com medo de passar em carro Vai tomar o jeito de pegar Pois não, bestaia Pois não Oxe Pronto, tá aí ficando doida É sem condições Como é que o cabo pesca Sem vara e sem rede? E pelo menos passando o sufoco A gente passou pneu vazio Gasolina E agora chega aqui na água E não tem como pegar Não, pelo menos Mas nunca Mas nunca Eu peço mais você É por isso que eu digo Que todo corno tem panquinho O cabo que tem medo da mulher É desse jeito Olha, fala nela Olha a peste Eita Ei Ai Mas tem que dizer que o cabo é melhor nem sair de casa, viu? Oh, desgramaiada Peste ruim, viu? Esse desgrama do lado pesca É velho de corpo da porra Nunca mais me chamam pra merda, pesca Só tive prejuízo, andei de aberto Fique Esse é um porco que leva no chão Pocada Não peguei no palco de senhores Um negócio de gênero afetivo, né, senhor? E eu que gastei vinte e conto Vinte e conto E cheguei na velha d'água E tu esquecei Essa rede marifuada Esse rede? Ó, eu quero que vocês me chamem Mas com uma bosta Numa pescaria reta Merda dessa Eu só quero mesmo E aí Onde tu tava, miséria? Não vê não, velha, monta-lóis, não vê não. Hoje eu fui ajudante de frentista, burracheiro, pescador, empurrador de carro. Hoje eu fui tu doido. Pois é, agora tu vai ser entregador no chão. Porque tu tá aqui de casa e seco. Não dá uma febre dessa, não, não, para. Outro diazinho, velho e chato. Mas nem pra me dar errado da cama. Outro dia, velho e corno. Não, vai embora. Liseu da Fé Tifo. Pô, mas eu nunca vi desse jeito, não. Todo serviço agora que eu faço, fiado. Nem João Claudinho, o dono do armazém paraíba, tá aguentando. E eu com o tal do Pix, nem sei o que eu peço, é Pix. Vamos lá, Itoi, para receber o vento, fiado. Estou doido para falar uma latinha para o enfiado. Mas nós já estamos devendo duas. Essa moleza da agulha. Oi. Ei, vai, fala duas. Nós já estamos devendo duas latinhas, Toi, tu é doido, é? Eu acho que ele vai pensar que nós viemos pagar. Ah, pois está errado demais. Olha, meu sobrenome é Liseu. Qual o santo das canas para nós orarmos para isso? Sei não. Não passa ninguém. Olha quem vem ali. Não estou nem aí para quem passa, deixa de passar. O vereador meota. Vereador? Eita, meu... Tu não votasse nele? Eu vou ter essa carníssima. Grande vereador meota. Regue para cá, minha autarquia. Meu grande vereador meota. Grande não, gigante. Quase um Golias. Olha que autarquia. Vereador, você sabe que na última eleição a gente votou no senhor. É. Espera aí. Quando vocês vêm com essa babaquice, pode ter certeza que a facada é grande. Não. Tira logo, tira logo. Você está doido? Uma autarquia igual você, nós temos que andar com você nos braços. Quatro anos de campanha. Eita, meu Deus. Olha, e vamos tomar uma só para comemorar agora. Vitor, vamos ali. Chega mais nós. Bora. Vamos botar ele no braço? Isso é um homem altamente direito. Olha. Puxa a cadeira para ele, mano. Sente-se. Gosto de babão. Ei, peraí, peraí. Vocês me convidaram para tomar uma. Cadê? Cadê? Aí que tá. Só não quer beber mais, gente? Tem que pagar. Pagam aí para nós. Duvido, vereador. Se eu negar uma lata de cana para nós. O quê? Uma cana, vereador. Uma caninha. Uma latinha. Pode ser da pequena. Meu filho, deixa eu lhe dizer uma coisa. Se aqui existir um caba mais liso do que eu, eu digo para você, eu duvida. Olha, esse mês, esse mês, nem o bujão eu comprei, homem. Olha, se nas próximas eleições eu me candidatar, eu quero que eu segue. O cara não aguenta mais, não. O povo pede demais, homem. Não? Homem, pelo amor de Deus, eu digo para você, olha. Se eu vou almoçar, o povo pede meu feijão. Se eu vou tomar café, vem um danado pede meu pão. Se eu vou cagar, eles pedem o papel higiênico. Olha, eleitor, pede até pano de ferida para enrolar a deles. Olha, a conversa está boa, mas eu vou-me embora, porque meu bujão secou, não tenho gás em casa, e vou ver se eu encontro pelo menos um saco de carvão mais barato, porque está tudo caro. Vai lá em Jorge, né? Vai, que dá para tu, abestaiado. Eu não disse a Duca para nós ter chamado Lito? Lito para agarrar até uma grada. Ele não nega uma grada de cerveja de 5 quilos de caro de caro de caro de caro de ninguém. Feriador fraco. Eu acho que nós só temos uma opção ali, olha. Eita, nós pagamos lá em isso. Está livre. Vamos até lá, bora? Bora. Tu fala. Não. Tu fala, não. Ei, meu patrão. Oi, meu patrão. Diga aí, meu patrão. Oi, tu está lembrando aquela conta que eu paguei R$8 realmente passado, né? Depois de um mês estou lembrado, sim. Mas e, você tem um coração bom. Resumindo a conversa. E aí, o que vocês querem? Uma latrinha. Uma latrinha. Dessa vez não precisa de Coca não, só a latinha. Tem jeito. Tem não, meu querido. Eu estou vendo que você vai chegar aqui e pedir para comprar uma piada ou não vende. Mas eu vou adiantar que eu peço. Passa o dinheiro todo dia aqui. Não vendo nada. Você chegar agora para comprar uma piada. É isso, é? Mas... Não faça um negócio desse com nós, não. Pode pagar um ingrediente? Tem cartão. Tem cartão. Só que o dinheiro é o cartão. O que você serve? Meu querido, vai-se embora com esse cartão do SUS. Você e seu amigo, sabe para essa minha frente para nós? Amor, Luiz. Um sem coração. Mas nunca vou andar aqui. Por isso que não vai para a frente. Tem um vento desfiado. Tem um cibicito de sarvete de pedreira ali, bora? Oxe, homem, para por aí. Sarvete de pedreira num sóquete desse. Olha, me arrepiei todo. Não só de falar não. O padre é melhor parar de beber, hein? O negócio desse... Não, mas o negócio era bom. Eu ficava rolando e traçava massa. Ah, era ótimo. Não, vamos parar de beber. Vamos lá, vamos lá. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma